Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups, o seu programa de tecnologia e agronegócio. Nós temos falado diariamente aqui no programa sobre a modernização do agronegócio. E hoje a gente vai receber uma empresa que tem tudo a ver com essa transformação que o campo vive. É a parte digital que tem facilitado a continuidade das operações de financiamento ao produtor rural nesse período de pandemia, garantindo assim que os insumos cheguem ao campo na época correta. A Mariana Bonora é a fundadora da empresa e participa conosco diretamente do Paraná. Olá, Mariana, seja bem-vinda! Olá, Raíssa, obrigada! É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você. Mariana, já conta um pouco pra gente da história da Barte Digital. De onde veio essa ideia de criar a empresa? Raíssa, a Barte surgiu muito atrelada com problemas que eu via no meu trabalho antes. Eu trabalhava como advogada, atuava bastante com operações de financiamento agrícola. E aí a gente resolveu utilizar a tecnologia pra resolver os problemas que a gente não conseguia resolver só com o mundo jurídico. Então aí nós criamos a Barte há alguns anos e desde o início o nosso propósito sempre foi tornar o processo de financiamento menos burocrático, mais ágil e eficaz. E quando surgiu a empresa então, Mariana? Em que ano? Surgiu em 2016 na cidade de Londrina, Paraná. E aí você utilizou os seus conhecimentos como advogada, a sua experiência e os dilemas que os clientes viviam pra fundar a empresa, é isso? Isso mesmo, Raíssa. Quando nós começamos em 2016 a gente já tinha o propósito de digitalizar o processo de financiamento. Então tudo isso que a gente conversa agora sobre financiamento digital, contrato eletrônico, título de crédito eletrônico, a gente começou a desenhar lá atrás. Então lá em 2016 a gente já fazia títulos de crédito eletrônicos e agora, alguns anos depois, a gente vê que o mercado está com interesse muito grande, porque nós tivemos mudança na legislação, a pandemia, então a gente está em um momento muito bacana para o mercado se desenvolver nesse sentido. É verdade, mais do que nunca a gente tem noticiado essas transformações. Que mudanças tiveram na legislação que você possa citar, Mariana? Nós tivemos no ano passado, Raíssa, a medida provisória do agronegócio, que dentre várias inovações, várias mudanças, ela trouxe de forma expressa pela legislação a possibilidade de títulos de crédito agrícolas assinados eletronicamente e registro eletrônico, registro centralizado. Então essa medida provisória foi convertida em lei agora em 2020, então ela trouxe, ela colocou na legislação de forma expressa várias coisas que o mercado já vinha debatendo há alguns tempos. Então hoje está todo mundo falando de CPR digital, CCB digital, escritural e muito em decorrência dessa nova redação legal. Bacana. E como funciona então a integração aí com os cartórios, né? A integração de vocês com os cartórios? Hoje a nossa integração com cartórios, ela depende da região que nós formos atuar. Então alguns estados, eles têm uma realidade já mais digitalizada, né? Então nós temos Mato Grosso, São Paulo, Minas, né? Que os cartórios já têm aí uma estrutura tecnológica muito boa, Tocantins também, mas nós temos alguns outros estados que os cartórios estão começando a se adequar agora. Então qual que é o trabalho da BART? O trabalho da BART é, primeiro, entender qual que é a realidade daquele cartório e criar mecanismos de trabalhar com todos eles, seja via integração tecnológica, seja via alguma outra modalidade que eles requeiram. Então o nosso trabalho hoje é esse, é fazer esse mapeamento de requisitos e garantir que o nosso sistema esteja adequado a cumprir com todos eles. Agora avaliando aí o cenário geral de cartório do nosso país, você acha que com a pandemia os que ainda não migraram já vão migrar mais rapidamente para o digital? Essa é a tendência dos cartórios? Raíssa, eu acho que a gente pode extrapolar nessa tendência, não só para os cartórios, mas para todos os âmbitos, todas as áreas do agronegócio e da sociedade em geral. Só para vocês, para a gente ter um exemplo aqui, a BART trabalha com título eletrônico há quatro anos, e tinha clientes, empresas, que eu estava há dois anos conversando, eles já utilizavam outros sistemas da BART, eu explicando sobre a viabilidade, convidando para fazer um teste, e eles ficavam sempre receosos por causa da validade jurídica. Quando a pandemia começou, essa modernidade deixou de ser só um ganho de tempo, uma inovação tecnológica, uma modernidade, ela passou a ser um requisito para que essa empresa, esse produtor rural, continuasse a realizar os negócios que eles já realizavam. E a mesma coisa se aplica aos cartórios. Os cartórios, uma boa parte deles, teve que encerrar ou diminuir muito o atendimento presencial. Então, como que eles vão atender o mercado hoje? Eles precisam, sim, aderir a essas ferramentas tecnológicas, e eles precisam melhorar os seus sistemas internos. Então, a gente tem visto uma evolução muito grande de todos os lados. Mariane, quais são as dúvidas mais comuns que os produtores têm em relação a essa digitalização, em relação ao funcionamento com os cartórios? O que eles mais trazem aí para vocês da BART? Hoje, nós temos um trabalho aqui de treinamento muito grande com relação a assinaturas digitais. Por quê? Quando o produtor rural vai assinar uma CPR, uma CCB, ou outro título eletrônico registrado em cartório, hoje exige-se o certificado digital, que é aquilo que a gente conhece por e-CPF, que você pode utilizá-lo para fins fiscais, ou até para assinar contratos em si. E o produtor rural, as empresas têm muita dúvida sobre o que é esse certificado digital, como utiliza, quais são as possibilidades daquilo ser utilizado, como manuseia. Então, a gente está em um estágio muito inicial do mercado, que o mercado está começando a se familiarizar com esses termos mais básicos. E, até então, a assinatura digital tem sido campeã de dúvidas aqui. Bacana. E, com isso, o cliente ganha tempo, ele evita o deslocamento, especialmente agora, na pandemia. A gente tem alguns produtores que são aí do grupo de risco, né? Então, acho que é muita vantagem, né? Essa digitalização. Sim. E o tempo é o maior ganho, sem sombra de dúvidas. A gente consegue reduzir o processo de formalização, de financiamento, para pelo menos metade. Está só tirando o papel, aderindo a contrato eletrônico, a assinatura digital. Mas eu acredito que agora a gente tem que ter muito em mente também que alguns estados que são protagonistas no agronegócio brasileiro, eles estão entrando numa fase muito crítica da pandemia. Então, a cada semana, a gente vê aí uma situação um pouquinho mais preocupante e a gente está em um período de reclusão. E a assinatura digital, contrato eletrônico, os títulos eletrônicos, eles vêm num momento muito oportuno para colaborar com esse distanciamento necessário. Ô, Mariana, agora falando de custos, são os mesmos das vias tradicionais? Como é que está esse custo aí dessas assinaturas digitais e outros serviços? Essa é a segunda dúvida mais recorrente aqui na BART. Quais são os custos, qual é a diferença de custos para os títulos eletrônicos? Em tese, são os mesmos custos para um título físico e um título eletrônico. Mas nós estamos passando por mudanças nas regras de registro de títulos aqui no Brasil que estão trazendo, sim, algumas interpretações diferentes sobre os custos aplicáveis aos títulos. Isso está muito mais ligado às alterações que nós estamos tendo com relação aos títulos em si e não só ao fato dele ser físico ou eletrônico. Então, assim, a gente tem visto algumas mudanças de entendimento dos cartórios com relação a esses custos envolvidos, mas não está relacionado a ser ou não digital. E o cliente, Mariana, ele chega a receber algum documento impresso ou é tudo digital? Existem os dois formatos. Nós temos alguns casos em que os cartórios ainda estão em fase de adaptação ao registro eletrônico e, em alguns casos, eles materializam o título que a gente chama, que é basicamente transforma em um documento digital num papel. E nós temos os casos que são, o objetivo maior, que são os casos natodigitais, que o cliente, ele recebe um título, uma CPR, um contrato de forma totalmente eletrônica, assina digitalmente e manda para o cartório de forma eletrônica e recebe um título totalmente digital, zero papel. E quais são as garantias aí? A validade desses documentos vem com selo? Como até tornar esse processo seguro, né? Impedir, talvez, eu não sei, clonagens, alguma coisa nesse sentido? Quando o documento é registrado nos cartórios, o próprio cartório, ele coloca um selo. Esse selo pode ser físico ou digital. Então, isso já é uma das formas de garantir a unicidade, né? Unicidade não, que aquele documento é único. Com a nova legislação, nós temos ainda um outro registro obrigatório, que é o registro centralizado, né? Que é o registro em uma entidade de registro centralizado, autorizada pelo Banco Central. Isso é mais uma forma de garantir que aquele documento é único. Então, além dessa modernização com relação à digitalização dos títulos, nós estamos evoluindo muito também para a segurança jurídica de todo mundo envolvido no processo de financiamento. Bacana, Mariana. E que alerta a gente pode deixar para os produtores, até para evitar, né? Algum risco de cópias do documento, né? Que alerta a gente pode deixar aí em relação à segurança? É bem importante que o produtor, ele tenha o seu certificado digital para assinar esses documentos nesse período de adaptação, de consolidação de regras aplicáveis. Então, isso é uma coisa que a gente conversa bastante. Produtores rurais busquem a sua certificação digital, o seu certificado digital, que isso pode acelerar muito os seus processos burocráticos, seja para financiamento, para compra de insumos em muitos âmbitos. O próprio certificado digital e o produtor assinando esses documentos com certificado digital, passando por todo o processo correto de registros, cartório, registro centralizado, ele certamente vai ter um nível de segurança muito bom, talvez até maior que um documento físico. Olha, importante. Agora, Mariana, vocês estão priorizando aí solicitações de produtores rurais, cooperativas e distribuidores, não é isso? Por que vocês priorizaram esse público? Sim. Logo que a pandemia começou, nós lançamos uma campanha aqui na BAT focada em educar o mercado para a utilização desses mecanismos eletrônicos, para justamente garantir que os negócios não parassem em decorrência do distanciamento social. E na nossa interpretação, hoje, o produtor rural, a cooperativa e a revenda, eles têm uma estrutura de back-office menor do que as grandes corporações para treiná-los, para tirar as dúvidas deles com relação a essas novas ferramentas digitais. Então, aqui nós atendemos vários perfis de cliente, mas nós entendemos que nós temos uma missão mais importante de treinar e dar uma assessoria, talvez um pouquinho mais educacional, para essas pessoas que não têm um departamento jurídico, um departamento de crédito, para fazer uma análise profunda dos novos requisitos legais aplicáveis a essas modalidades de financiamento que nós trabalhamos. Legal. Agora, Mariana, falando do cenário geral aí do nosso agronegócio, que desafios o agro ainda enfrenta para se digitalizar? Conta para a gente. Raíssa, nós temos, por incrível que pareça, um problema de conectividade no campo. É até, para mim, é uma coisa que não deveria existir ainda, um produtor rural que ele não consegue nem assinar o seu contrato digitalmente, porque na fazenda dele não tem internet, isso acontece. Nós temos também uma questão ainda, uma necessidade de simplificar muito, muito alguns processos de formalização de garantias para o financiamento privado. Por quê? Aqui é mais importante a gente falar de por que se digitalizar, né? E principalmente no financiamento agrícola, se o produtor não se digitalizar, se o mercado não encontrar formas de digitalizar, simplificar, tornar mais escalável as operações de financiamento, a gente nunca vai conseguir levar o produtor pequeno para captar recursos no mercado financeiro. Hoje, nós temos um mercado financeiro que tem um interesse muito grande em investir no agronegócio. Só que o mercado financeiro tem muita dificuldade de atingir o pequeno produtor, ou seja, ele tem dificuldade de fazer operações muito pulverizadas. Por quê? Porque é caro, né? É caro você fazer uma análise de crédito do produtor, é caro você fazer toda a gestão das garantias envolvidas. Então, nós precisamos que todo mundo esteja preparado para trabalhar com esses mecanismos digitais, mas nós precisamos também de uma legislação que torne esse processo mais simples, com mais garantia jurídica para todos os envolvidos, para o produtor e para os financiadores. É verdade. Mariana, e que outros serviços a BART presta? Conta mais um pouquinho para a gente da empresa, da atuação. Bom, hoje a parte de título eletrônico, ela é apenas um dos serviços que a BART oferece aqui dentro, aqui pela empresa. Nós temos serviços que vão também para, mas focados em cooperativas, revendas, que são serviços para gestão interna de todo o seu back office, de todas as suas operações de financiamento. Então, nós temos sistemas para gestão de contratos, nós temos parceiros que fazem análise de crédito, monitoramento, nós temos um sistema específico para assinatura digital. Então, hoje a BART, ela é um hub de soluções para ajudar vários perfis de clientes a tornarem as suas operações mais organizadas, seguras e digitais. E dessas soluções, Mariana, quais são as mais buscadas? A garantia de crédito? Eu queria também que você explicasse um pouquinho sobre a garantia de crédito. Legal. Nesse último ano, realmente, os títulos eletrônicos, eles têm tido um destaque grande na empresa, principalmente porque o mercado está descobrindo essas possibilidades agora e a gente já trabalha há algum tempo. Então, nós conseguimos proporcionar para o cliente alguma expertise acumulada, para dar uma segurança maior na atuação. Então, esse ano, realmente, os títulos eletrônicos têm sido o produto da empresa mais buscado. Nós temos também um trabalho de análise de crédito criado dentro de uma plataforma nossa, que é a plataforma Solo. A Solo é uma junção de empresas que criaram um hub de serviços para as cooperativas, revendas. Então, o cliente, antes, ele precisava contratar um sistema de análise de crédito, um sistema de gestão de contratos, um sistema de monitoramento, um sistema de análise socioambiental. Então, o que nós fizemos? A gente já se conectou aqui, nós fizemos as integrações dos sistemas e a gente fornece para o cliente, revenda cooperativa, indústria de químicos, e ele seleciona o módulo que ele quer utilizar já de forma integrada. Então, nós, basicamente, internalizamos esse trabalho de integração de sistemas que o cliente tinha anteriormente. A análise de crédito é um desses módulos. Ela permite que as revendas respondam perguntas com base naquele cliente, na percepção comportamental que o mercado tem daquele cliente, capacidade de geração de receita. E aí, de acordo com os critérios parametrizados, o sistema traz aí um rating e uma recomendação de limite de crédito. Toda a plataforma sola foi construída pela BART, junto com alguns parceiros de negócio. Então, é importante falar que a gente tem bastante expertise acumulada aqui para fornecer ao mercado. Bacana. Agora, passando a pandemia, né? Vamos falar do pós-pandemia. Você acha que o cliente que já foi para o digital, ele volta para o analógico, volta para o papel, Mariana? Não volta. Não, isso não tem como. A adaptação, às vezes, você aprender a trabalhar de uma forma nova, aprender a assinar digitalmente, ou entender qual que é a diferença na sua vida que é adotar um financiamento digital de trás, às vezes, pode ser um pouquinho trabalhoso. Mas depois que você aprende que você não precisa imprimir mais papel, você não precisa ir no correio, despachar aquele documento para o seu financiador, você não precisa enfrentar fila em cartório, para reconhecer firma, para registrar a sua cédula, ou você pode utilizar os meios digitais para ter mais opções de financiadores, depois que nós descobrimos isso, né? É difícil a gente voltar atrás. É verdade. Mariana, agora falando um pouco aí da parte empreendedora, né? Que desafios você precisou enfrentar para sair da advocacia? Não sei se você deixou a advocacia, né? Mas para migrar um pouquinho aí de área, porque a gente tem muitos telespectadores que querem empreender no meio digital, querem empreender no agronegócio. Então, queria até que você deixasse aí o seu exemplo para quem pensa em abrir uma startup, em abrir uma empresa voltada para o agronegócio. Bom, para mim foi um movimento bem tranquilo, porque foi um movimento muito amadurecido, né? Eu sempre quis empreender, desde a faculdade, então eu já tive aí, sempre tive na minha cabeça alguns possíveis empreendimentos, mas nunca era algo que eu imaginasse que eu gostasse de trabalhar. E aí, quando eu decidi mesmo, falei, não, acho que eu realmente quero empreender, nasci para isso, preciso ter esse desafio na minha vida, foi muito natural entender todos os problemas que eu já via no mercado, problemas nichados, né? Que não são problemas, são problemas difíceis de serem resolvidos por pessoas que não têm essa expertise interna, foi muito natural construir a empresa. Claro que depois que a gente constrói a empresa, tem muitos outros desafios, né? Que é o desafio de você criar um produto adequado ao mercado, então você cria um produto, né? A metodologia de startup que a gente fala, você cria um produto pequeno, leva para o mercado, testa, vê como que o mercado reagiu, melhora o produto, e esse é um ciclo que você vai mantendo, né? Para toda a trajetória da empresa. Eu acho que dica para você empreender, a única dica é, tem que sempre fazer um movimento muito calculado, né? Tem gente que pergunta assim, nossa, quando que você jogou tudo para cima e resolveu empreender? Não, a gente nunca joga tudo para cima e resolve empreender. Então, a gente vai sempre estudando o mercado, é importante a gente empreender em algo que a gente conheça e goste, né? Não adianta a gente falar assim, nossa, eu estou vendo que o mercado de alimentação tem uma oportunidade boa, mas eu não entendo nada de alimentação, vou empreender nisso, depois eu dou um jeito de aprender, é arriscado, então você tem que aprender em uma área que você já tem uma familiaridade e trabalhar muito, trabalhar muito, se divertir enquanto trabalha e se capacitar sempre. Legal. Ô, Mariana, eu deixo aqui o espaço aberto para você passar mais alguma informação, se quiser fazer alguma consideração adicional, fica à vontade. Raíssa, obrigada. Bom, acho que para a gente terminar, só gostaria de conversar com os telespectadores que a gente está em um momento de mudança muito grande, uma mudança estrutural muito grande no financiamento agrícola brasileiro. E se nós não participarmos, não testarmos essas possibilidades, a gente vai ter dificuldade de dar os próximos passos. Então, é importante que todos os produtores rurais, eles estejam abertos a entender como que é uma contratação de crédito digital, de insumos de forma digital, assinatura digital, assim como os revendedores, cooperativas e agroindústria. Nós temos uma discussão muito grande sobre os próximos passos que a nossa legislação vai dar, legislação relativas a financiamento do agronegócio. E a gente precisa experimentar cada uma dessas possibilidades que a gente tem na mesa. Então, acho que é muito importante todo mundo medir, claro, o seu risco envolvido nessas adoções de inovação, mas é realmente muito importante que todo mundo se disponha a testar, identificar os problemas no processo e colocar na mesa para que a gente possa seguir adiante. É verdade. Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pelas informações que você trouxe. E se você quiser passar o contato para os nossos telespectadores, também pode ficar à vontade aqui antes da gente encerrar. Obrigada, Raíssa. Eu agradeço, é um prazer conversar com vocês. Coloco a BART à disposição para que a gente puder ajudar. Quem tiver algum interesse, alguma dúvida e quiser entrar em contato com a gente, pode entrar no nosso site, que é www.bartdigital.com.br ou pelo e-mail falecom.bartdigital.com.br e aí a gente tem uma equipe aqui à disposição para conversar com quem tiver interesse. Um abraço. Obrigada, Mariana. O teste foi realizado nas Happy Farms da China, um dos maiores grupos agrícolas do país que tem uma área para testes de tecnologias agrícolas. Dois agricultores foram convidados a semear 5 quilos de sementes pelo arrozal inundado e eles levaram cerca de 25 minutos para cobrir mil metros quadrados. Já o drone seguiu uma rota pré-programada e distribuiu a mesma quantidade de sementes em apenas dois minutos. Segundo a empresa, o drone agrícola pode semear 5 hectares por hora, o que demandaria de 50 a 60 camponeses. Muitas outras fazendas na China estão preocupadas pelo problema do envelhecimento dos agricultores e o desinteresse dos jovens pelas atividades braçais. Por isso, o drone se tornou uma alternativa até necessária. Quando a geração mais velha de agricultores se aposentar e os jovens buscarem as cidades para conseguir empregos, o abastecimento de alimentos poderia estar ameaçado se dependesse desta mão de obra. é com vocês aí no estúdio. Valeu, Bruno Silveira! Bom, gente, quem acompanha o programa já sabe que cada vez mais a comida impressa está chegando perto da nossa realidade. A KFC, a famosa rede americana de fast food, está trabalhando como startup russa para lançar o Nuggets do Futuro, impressos em 3D já no mês de setembro deste ano em Moscou. A gente vê imagens aí de como essa startup trabalha na impressão de alimentos. Aí no vídeo, não é um Nugget, mas a gente consegue ver como funciona a impressão do alimento. No caso do KFC, a matéria-prima vai ser composta por células de frango cultivadas em laboratório. A partir disso, a rede vai fornecer a cobertura e os temperos aí para deixar o sabor mais parecido o possível com os Nuggets tradicionais. Essa tecnologia atende pelo nome de Bioprint. Bom, gente, o Tec Startups fica por aqui. Antes de encerrar, quero mandar um alô para o nosso telespectador Osiris, que está sempre lá nas redes sociais do Agro Mais TV e também para a Raíssa Martiri, minha xará, que está empreendendo aí no ramo de moda. Ela é da pecuária. Raíssa, depois você vem aqui contar para a gente como a tecnologia está te ajudando, tá bom? Obrigada pela sua audiência e até amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri